Neste vídeo, eu vou te ensinar um shape, ou seja, um formato, um padrão de digitação para você conseguir tocar a escala maior, que eu sugiro que seja a primeira escala que você aprenda. Sejam bem-vindos e bem-vindos, meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Num vídeo recente aqui do canal, eu te ensinei um pouco sobre a teoria da escala maior, ou seja, quais são os intervalos que a compõem, qual a distância entre cada uma das notas, ou seja, quantos tons e semitons a gente tem entre uma nota e outra. E se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar um link para ele aqui embaixo na descrição. E aí, para não estragar a retenção desse vídeo e prejudicar o nosso canal, eu vou te pedir apenas que você abra esse vídeo numa outra aba e depois volte nesse vídeo aqui, e não saia dessa janela, tudo bem? Bom, então vamos lá. Se você assistiu ao vídeo que eu sugeri, você já sabe que a escala maior é composta pelos seguintes intervalos. Tônica, ou fundamental, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, e sétima maior. E nesse vídeo mencionado, eu te ensinei a tocar ela usando uma única corda, para facilitar a nossa visualização, né, da distância em casas, portanto, em semitons, de uma nota para outra. A ideia aqui hoje, é a gente tocar essa escala em mais de uma corda, a gente aprender um padrãozinho, esse aqui, ó. Ele é um padrão bem simples, de apenas uma oitava, né, ou seja, a gente sai da primeira nota, e caminha até a repetição dessa primeira nota, ou seja, sua oitava. Você compreendeu bem esse conceito de oitava? Existem sete notas na escala, certo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e Si. A gente não costuma repetir o Dó, depois que a gente canta até o Si, esse segundo Dó, seria a famosa oitava. É a oitava nota da escala, que está repetindo a nota fundamental, ou seja, a tônica, nossa primeira nota. A gente vai começar, posicionando o nosso dedo 2, lembra da contagem dos dedos? Eu já te ensinei isso. Dedo 1, dedo 2, dedo 3, e dedo 4. Eu vou sugerir que você comece esse padrão de digitação, utilizando o dedo 2, e que você posicione esse dedo 2 sobre a casa 3 da quinta corda, da nossa corda Lá. Então, lembra que a gente conta de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é a Lá. Então, agora é só a gente localizar a casa 3. 1, 2, 3. Lembra que eu pedi para você posicionar o dedo 2 aqui. Coloca o dedo 2 em cima da casa número 3, da corda 5, da corda Lá, e esse vai ser o nosso ponto de partida. Eu sugiro que você utilize o princípio de um dedo por casa. O que eu quero dizer com isso? Se o nosso dedo 2 está meio fixo aqui na casa 3, cada um dos demais dedos vai se responsabilizar pelas notas de uma determinada casa. Então, o dedo 1 vai ficar responsável pelas notas da casa 2, nesse caso aqui, já que o nosso dedo 2 está fixo na casa número 3. E aí, o nosso dedo número 3 vai se responsabilizar pelas notas da casa número 4, e o dedo 4, que é o mindinho, vai se responsabilizar pelas notas da casa 5. Perceba que a gente não vai tocar as notas da casa 1 aqui, pelo menos nesse primeiro momento, para a gente aprender esse padrão de digitação. Então, sacou o que é o princípio de um dedo por casa? Se o dedo 1 estiver aqui na casa 2, o dedo 2 vai estar na casa 3, o dedo 3 vai estar na casa 4, e o dedo 4 vai estar na casa 5. Então, partindo daqui, a gente vai tocar, portanto, a primeira nota, que é a nota Dó. Na sequência, a gente vai tocar a nota Ré, que está um tom adiante, ou seja, duas casinhas para frente, e aí a gente vai, portanto, usar o nosso dedo 4. Aí, a terceira nota, que é a nota Mi, vai estar na corda de baixo, vai estar na casa número 2 da corda Ré. Então, já que ela está na casa número 2, a gente vai usar o nosso dedo 1 para tocar a nota Mi. A nota Fá já é a casinha seguinte, então a gente vai usar o dedo 2 para poder alcançar aqui a nota Fá. Aí, para chegar na nota Sol, a gente precisa pular uma casa, ou seja, andar um tom inteiro. Então, a gente posiciona o nosso dedo 4 na casa 5, e toca a nota Sol. A nota Lá vai estar na corda de baixo, ou seja, na corda Sol, na segunda casinha. Então, a gente vai apertar ela com o nosso dedo 1, e aqui a gente tem a nota Lá. Para tocar o Si, a gente precisa pular uma casa, a gente precisa caminhar duas para poder ter um tom inteiro. Então, agora, o nosso dedo 3 vem aqui na corda Sol e toca a nota Si. E, por último, falta a repetição da primeira nota, falta a nossa oitava, a própria nota Dó, portanto, novamente, que a gente vai tocar com o nosso dedo 4 aqui na casa 5 da corda 3. Então, pensando no número que a gente atribui a cada um desses dedos, o padrão de digitação vai ficar o seguinte. Aqui na corda Lá, dedo 2 e dedo 4. Na corda Ré, dedo 1, dedo 2 e dedo 4. E na corda de baixo, a corda Sol, o dedo 1, o dedo 3 e o dedo 4. Pronto! Se você decorar essa sequência, você já aprendeu o seu primeiro shape de escala, seu primeiro padrão de digitação para poder tocar a escala maior. E agora eu tenho uma boa notícia, que é a seguinte. Você não precisa decorar outros formatos de escala para poder tocar essa escala em outro tom. Com esse mesmo padrão de digitação, a gente toca essa escala maior em qualquer tom que a gente quiser. A gente aprendeu em Dó, porque foi a nossa referência. Mas agora a gente pode tocar em Dó sustenido, em Ré, em Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, ou Si. Ou seja, em qualquer um dos 12 tons. Para fazer isso, é só você localizar a tônica da escala que você quer montar, posicionar o seu dedo número 2 e fazer esse padrão que a gente acabou de aprender. Se a gente quiser, por exemplo, a de Dó sustenido. É só a gente andar uma casa para frente, ou seja, a gente está mudando da nota Dó. Para a nota Dó sustenido. E a partir daqui, sem nem precisar fazer conta ou se preocupar com quais são as notas resultantes aqui, é só a gente aplicar o mesmo padrão de digitação que vai ficar tudo certinho. Olha só. E uma outra coisa que vai expandir ainda mais as possibilidades de utilização desse pattern, desse shape, é que ele não precisa necessariamente partir da corda 5. A gente pode fazer ele também partindo da mizona, da nossa sexta corda. E é o mesmo princípio. A gente localiza a nota e a partir dela, se a gente realizar esse padrão, a gente vai estar tocando a escala maior daquele determinado tom. Quer um exemplo? Aqui na casa número 5 da corda Mi, a gente tem a nota Lá. Se a partir daqui eu posicionar o meu dedo número 2 e realizar o mesmo padrão que a gente acabou de aprender, ou seja, dedo 2, dedo 4, dedo 1, dedo 2, dedo 4, e dedo 1, dedo 3, e dedo 4, a gente vai ter a escala de Lá maior. Não precisei fazer conta, não precisei pensar se tem notas com acidentes aqui, sustenidos, bemóis, e nem onde eles estão localizados. Simplesmente por já termos de cor o padrão de digitação, o shape, a gente consegue montar essa ou qualquer outra escala maior. Então perceba que uma mesma escala pode ser tocada em lugares diferentes. Por exemplo, essa mesma nota Dó que a gente tem na terceira casa da corda 5, ela também existe na casa 8. Então se a partir dessa casa 8, que é uma nota Dó, a gente tocar esse shape que a gente acabou de aprender, a gente vai ter a escala de Dó maior que vai soar igualzinha a que a gente aprendeu lá na casa 3 da corda Lá. Quer ver? Olha só. Idênticas, percebeu? Nos dois casos eu toquei as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E acabei na oitava que é a nota Dó novamente. Então olha que versátil, hein? Você aprendeu um padrão de digitação, mas você não apenas pode utilizar ele tanto partindo da corda Lá quanto partindo da corda Mi, como você também pode deslocar e tocar em qualquer tom que você quiser simplesmente seguindo o procedimento que eu te ensinei aqui. E aí, já conhecia esse padrão de digitação que eu te ensinei? Gostou de aprender a sua primeira escala, seu primeiro shape? Você quer que eu grave um outro vídeo ensinando a forma mais completa desse shape para que a gente consiga tocar duas oitavas e utilizar todas as cordas? Deixa aqui embaixo nos comentários para mim que eu gravo um novo conteúdo para ajudar a expandir o conhecimento que você obteve nesse aqui. E se você gosta de rock, eu imagino que você goste de Led Zeppelin, certo? Então eu vou deixar num card aqui em cima um outro vídeo que eu gravei sobre os 50 anos de lançamento do Led Zeppelin 4. Gente, um dos discos mais importantes da história, né? É o disco que tem Stairway to Heaven, Black Dog, Rock and Roll, Going to California, enfim, diversos clássicos do Led você não pode perder. Vou deixar no card e vou deixar também na tela final desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixe uma curtida porque isso valoriza o meu trabalho, me incentiva a continuar produzindo novos conteúdos e aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações que assim você não perde nenhum dos conteúdos que eu tenho postado duas vezes por semana para ajudar você a conhecer e entender melhor o universo das seis cordas. Muito obrigado por estar acompanhando o canal, um abração vitálico para todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau,